A CIDADE NO BRASIL O DVD da TV Einaldo Berlândia, Nossa História, impactantes de pop rock, gravadas as cenas ao vivo durante a pandemia. Nosso DVD TV Einaldo Berlândia, Nossa História, um lançamento sem memes. Já nas lojas, o DVD TV Einaldo na área, os grandes sucessos. O derramado gelo da neve, a força do pop nacional. TV Einaldo na área, DVD TV Einaldo na área, mais um lançamento sem memes, o original concept, já nas lojas. Amor, tá escrito em meu olhar, eu amo só você. 3, 2, 2, 2, 3, 2, 1, foi um momento decisivo em que perdi você. Marcelo me ligou, me chamou para... Amor, tá... Amor, tá... Amor, tá... Amor, tá... Amor, tá... Mas não na sua frente... Amor, tá... 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 Amor, tá...